Muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre temas muito legais e muito interessantes, é claro, pra você sempre ficar aí muito bem informado. Vamos começar falando um pouquinho sobre pontesafena. Você sabia que ela também pode ter benefícios? Pois é, já já nós vamos falar sobre isso aqui no estúdio. Também ainda hoje vamos falar um pouquinho sobre envelhecimento dental precoce. Você sabia que os dentes das pessoas jovens estão aí ficando velhos? Pois é, viu? Já já a gente explica muito melhor essa história. E também ainda hoje nós vamos falar sobre ginecologia regenerativa, o aumento no número de cirurgias íntimas aqui no Brasil. A gente também vai trazer um pouquinho de informação sobre isso. Muita coisa boa e é claro, como sempre, eu conto com você. Então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste, nos acompanha pelo canal 525 da Nete Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu gosto de reforçar também todos os dias por aqui que você ainda consegue nos acompanhar lá pelas principais plataformas digitais, pelo Instagram e pelo YouTube. No Instagram você vai conseguir acompanhar um pouquinho dos nossos bastidores, o que é que rola por trás das câmeras aqui na TV Mar. E lá no YouTube você consegue rever quantas vezes você quiser tudo o que se passou aqui na nossa programação. Então corre lá que a gente está te esperando. E olha, antes da gente começar aqui a abordar os temas que a gente tem planejado para o programa de hoje, eu quero muito começar o dia desejando um feliz aniversário para a minha cidade, para a minha terra, Arapiraca, que hoje, dia 30 de outubro, está celebrando sua emancipação política, 99 anos. Então quero aqui deixar um grande beijo e um forte abraço para todos os arapiraquenses. Essa que é a minha terra, terra linda demais, sou muito orgulhosa de ter vindo, né, dessas imagens aí, olha, desse local que vocês estão vendo agora. E claro, ainda fico muito mais orgulhosa pelo crescimento da minha cidade. A Arapiraca tem se desenvolvido bastante. Desde que eu saí de lá, eu só vejo essa cidade linda crescendo. E eu fico muito feliz por ver isso, por ver esse crescimento. E muito orgulhosa de fazer parte dessa terra, né, de ser dessa terra. Então quero muito aqui desejar um ótimo dia, um excelente feriado para todos os arapiraquenses, meus amores. É isso, 99 anos da terra do fumo, da emancipação política de lá. Vamos começar, gente, o nosso dia por aqui hoje. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre Ponte de Safina, porque é assim, tá, que é conhecida popularmente a cirurgia de revascularização do miocárdio. E eu tenho aqui uma pessoa especialista para conversar com a gente sobre esse tema. Não é, doutor José Leitão? Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia. Quase que não saía, viu? Por isso que é mais fácil falar cirurgia de Ponte de Safina. Ponte de Safina, muito mais fácil. Vamos lá, começar o nosso dia hoje por aqui. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigada. Eu que agradeço a participação. Vamos começar explicando, então, o que é que é essa cirurgia de revascularização? O que é que é a Ponte de Safina? A cirurgia de revascularização miocárdica, ou seja, a cirurgia de Ponte de Safina, como popularmente é mais conhecida, nada mais é do que eu fazer o que nós chamamos de bypass. Um novo caminho para que o sangue possa fluir nos vasos do coração, caso tenha alguma obstrução. É literalmente uma ponte, onde eu posso utilizar vários enxertos. O principal, a ponte de Safina, ou seja, a veia Safina, que ela passa na face interna da coxa. Também podemos utilizar enxertos arteriais, como a artéria radial, que passa aqui no braço, assim como a artéria mamária, que é a artéria torácica interna. Também existe uma outra artéria que nós podemos utilizar como enxerto, que é a gacha pipoca. Em resumo, é literalmente uma ponte para que possa fluir novamente o sangue após aquela obstrução. Quando é que essa cirurgia vai ser necessária, doutor? Com os avanços tecnológicos, hoje, a cirurgia de revascularização miocárdica é, digamos assim, indicada em situações bem específicas. Quando? Quando temos mais de duas ou três lesões, pacientes portadores de diabetes e lesões complexas, ou seja, onde a angioplastia, o tratamento pertâneo, não é possível ou não é indicado. A cirurgia de revascularização, a literatura mostra, principalmente a médio e longo prazo, possui resultados melhores, em especial nos pacientes diabéticos. Por isso que ainda continua sendo indicada, apesar de nós termos uma grande arma que é a angioplastia, a colocação do estente para desobstruir esses vasos. E tem benefícios fazer a cirurgia de pontos de Safina? Com certeza. Há vários trabalhos na literatura, saíram recentemente agora em 2022, mostrando que pacientes, comparando pacientes que foram revascularizados através da cirurgia de pontos de Safina e pacientes que foram colocados estentes, o índice de reintervenção foi muito maior nesses pacientes submetidos à angioplastia. Os pacientes que foram revascularizados, normalmente, possuem um risco menor de ter um novo infarto, um risco menor de morrer, um risco menor de ter um AVC e, além disso, a durabilidade desse enxerto, digamos assim, é muito maior do que a permeabilidade do estente. E quanto tempo, mais ou menos, dura, doutor, essa cirurgia? Uma boa pergunta. Isso vai depender do tipo de enxerto. Normalmente, a torácica interna é o melhor enxerto que nós temos, que é a ponte de mamária. Existem relatos na literatura, pacientes com mais de 20 anos de pós-operatório e essa ponte ainda continua pérdida. Normalmente, o enxerto de safena, ele dura um pouco menos, de 5 a 8 anos. Aqui em Alagoas, a nossa equipe, ela realiza o que nós chamamos de safena no touch, que é um trabalho realizado recentemente por um brasileiro, o doutor Domingos, que mora na Suécia. E esse tipo de safena, na verdade, é o tipo com o qual nós retiramos a safena sem tocar no seu endotélio, existe uma permeabilidade maior. Na literatura, há relatos que falam de uma durabilidade de até 15 anos, por exemplo. Então, existem resultados promissores, principalmente a longo prazo em relação à cirurgia de ponte de safena. Quais são, assim, os sinais e os sintomas de que talvez essa pessoa precise da cirurgia de ponte de safena? Exatamente. É uma boa pergunta. Normalmente, os pacientes, eles passam a apresentar sinais e sintomas relacionados ao coração. Como assim? Um dor no peito, que puxa ou para o braço esquerdo, ou para o braço direito, ou para a região epigástica, que é mais conhecida como a boca do estômago. Um sintoma importante é quando essa dor começa no peito e puxa para a região inframanibular, ou seja, embaixo do queixo. A literatura nos fala que pacientes que possuem esse tipo de sintoma, normalmente, ele tem mais de uma lesão, ou seja, são pacientes graves. Em resumo, pacientes que sentem dor no peito, procurar um cardiologista para que recebam um atendimento adequado, tendo um diagnóstico, ou seja, fazendo o cateterismo e mostrando que ele é multiarterial, sendo indicado a cirurgia, o procedimento deve ser realizado o mais rápido possível. Para quê? Para que não ocorra um novo infarto. E esse paciente tem uma sobrevida e, principalmente, uma qualidade de vida muito boa. Muito bem. E a vida pós-cirurgia, hein, doutor? Como é que ela deve seguir? Acho que todo mundo deve perguntar isso, né? Muito comum no consultório. Por quê? Antigamente, existe o mito que o coração é terra que ninguém anda. E, biblicamente falando, coração significa leve em hebraico, que é o centro da vida. Por isso que a cirurgia cardíaca, ela é uma jovem, na verdade, um adolescente dentro da medicina. Por quê? Ela começou a partir de 1950, propriamente dito. Por conta desse medo, porque ninguém queria mexer no coração, tanto pela religião, quanto pelo fato de estar associada à vida. Mas, com os avanços tecnológicos, hoje o paciente consegue ter uma recuperação a depender do tipo. Existem cirurgias minimamente invasivas, onde a incisão, muitas vezes, não é nem realizada pelo meio, mas por uma toroctomia lateral. E existem também os tratamentos percutâneos, onde hoje eu consigo implantar uma válvula através de um cateterismo, sem precisar fazer a cirurgia aberta. Sim. Existem protocolos hoje, que é o protocolo ERAS, onde eu consigo dar alta para o meu paciente em torno de 3 dias a 5 dias. E uma vida normal, isso falando de cirurgia convencional, com 3 meses de pós-operatório. Então, há vida após a cirurgia, né? Com certeza. Meu soco, por exemplo, é revascularizado, ele trabalha, ele continua exercendo suas atividades habituais. Temos pacientes que correm todos os dias 10 quilômetros. Nossa, que legal. E doutor, precisa estar também sempre sendo acompanhado, indo às consultas regularmente com o cardiologista? Com certeza. Lembrar que a cirurgia de revascularização, ela não é uma cura. Então, a gente precisa mudar os nossos hábitos de vida, principalmente em relação à atividade física, para a reabilitação do coração. A mudança dos hábitos alimentares é de suma importância e fazer o tratamento medicamentoso. Cerca de 70% dos pacientes não fazem uso das medicações de forma adequada. Isso é muito grave, porque aumenta a chance dele ter um novo infarto. Muitas vezes o paciente acha que fazendo a cirurgia ele vai ser curado. E não é assim. A gente precisa tomar alguns cuidados para que ele tenha uma vida normal. Tá. E doutor, quais que são os hábitos que eu devo abolir da minha rotina para que não aconteça essa vascularização dessa, enfim, do meu coração? Não. Primeiro, o paciente que tem uma história familiar de doença aterosclerótica coronariana, ou seja, se eu tenho um pai, um parente de primeiro grau, um tio, um irmão que já foi hervascularizado, procurar o acompanhamento acima dos 35 anos. Para quê? Para que eu possa tratar os fatores de risco. Normalmente é muito comum ter o quê? Ter deslipidemia, um triglicerídeo muito alto, um LDL muito alto. E como são doenças assintomáticas, ele nem sabe. E aquela placa, ela demora anos para se formar. É um processo muito lento e, infelizmente, quando tem algum sintoma, pode ser tarde demais, pode custar a vida desse indivíduo. Por isso, o acompanhamento, em especial, nesses que já tem fatores de risco, em especial o fator genético, ou que você já hipertensa, já é diabético, tem um diagnóstico de epidemia, é tabagista, tratar esses fatores de risco, fazer um acompanhamento adequado para que não seja necessária essa cirurgia de ponta safena. Perfeito. E se cuidar, né, doutor? Assim, cuidar da alimentação, procurar, claro, uma alimentação sempre mais saudável, né? Pelo menos na maioria dos dias da semana, na maioria das refeições, e fazer atividade física, que são aqueles cuidadosinhos básicos que a gente tem que ter, né? Com certeza. Lembrando que em Alagoas, hoje, em média, nós realizamos, no estado, por ano, em torno de 880 cirurgias. Entre SUS e convênio, ainda é muito pouco. A média mundial é em torno de 60 cirurgias para cada 100 mil habitantes por mês. Então, a gente precisa ainda avançar muito. Nós temos um hospital hoje, que é o Hospital do Coração Alagoano, onde é um hospital 100% SUS, e nós realizamos essa cirurgia lá. Mas ainda precisa aumentar, porque a demanda é muito grande. Hoje, nós temos, na vida, em torno de 100, 120 pacientes aguardando esse procedimento. Caramba, olha só, vamos nos cuidar, viu, gente? Acho que essa é a grande mensagem que fica. Claro, né? A cirurgia, ela traz muitos benefícios para quem precisa, traz uma vida nova, levando, né, em todas as recomendações médicas. Mas o importante, eu acho, é que a gente não chegue nem a precisar, né, doutor? Exatamente. Prevenção e diagnóstico precoce determina o futuro, nosso futuro, e como iremos viver, digamos assim, na velhice. Melhor caminho, doutor Leitão. Muito obrigada, mais ou menos, pela sua participação aqui de fora. A gente sempre maravilhoso, né? Sempre chega aqui e nos dá uma aula em alguns minutos, a gente aprende bastante. Muito obrigada. Quem quiser saber mais, quem quiser entrar em contato, como é que pode fazer, doutor? No Instagram, é arroba drjoseleitão, e eu atendo atualmente no Hospital do Coração de Alagoas, todas as segundas e as quartas-feiras. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia, parabéns sempre pelo seu trabalho. Obrigada. E olha só, gente, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta, você não sai daí, porque ainda tem muita informação hoje aqui para a gente. E olha só, gente, vamos lá.